O que a gente mais temia aconteceu. Essa com certeza é maior do que a última. Os alienígenas voltaram para dizimar a humanidade. Vai partir o planeta ao meio. Destrua eles, comandante. Vão! Domingo, meio-dia e meia. Vale a pena lutar por isso. Independence Day, o ressurgimento. Na temperatura máxima.